Olá, meus amigos! Aqui é Bruno Benigno, direto de Milão, do 38º Congresso da Sociedade Europeia de Urologia. E eu estou aqui para mostrar para vocês hoje uma realidade já na inovação do tratamento cirúrgico. Já disponível no Brasil, começando a sua operação a partir desse ano, provavelmente em 2023, a nova plataforma de cirurgia robótica, o UGO. É um robô desenvolvido pela Medtronic para concorrer diretamente com o tradicional robô DaVinci, da empresa Intuitive, que já é o equipamento de cirurgia robótica que revolucionou o tratamento da cirurgia minimamente invasiva desde os anos 2000. Já a primeira cirurgia robótica foi feita nos Estados Unidos no ano 2000 e no Brasil a partir de 2008. Então, eu vou mostrar hoje para vocês aqui uma visão geral dessa plataforma, com as suas semelhanças e diferenças da plataforma tradicional, que é o DaVinci. Então, o UGO promete trazer o mesmo perfil de opções que nós já temos disponíveis no sistema robótico tradicional, que é o DaVinci, mas com algumas vantagens em termos de ergonomia e trazendo também a possibilidade de uma diminuição de custos, que é algo muito importante também garantindo, claro, a mesma segurança, eficiência e precisão do tratamento cirúrgico. Então, a diferença principal entre o console DaVinci e o console do UGO é que no DaVinci as pinças são acopladas a uma haste principal. Então, eles são todos conectados em uma única coluna, o que permite uma certa flexibilidade, mas a grande vantagem dessa plataforma do UGO é que são colunas separadas. Então, os braços não são conectados em uma única coluna, o que dá para o cirurgião uma maior flexibilidade na configuração dos braços, tanto em cirurgias onde não há necessidade da utilização de todos os braços robóticos, como cirurgias mais simples, como a hérnia, cirurgias de hérnia, quanto a possibilidade de usar quatro ou cinco torres de cirurgia ao mesmo tempo em cirurgias mais complexas, como a prostatectomia radical ou mesmo a cistectomia, que é a retirada completa da bexiga. Então, a ideia é mostrar para vocês essas inovações. Eu vejo com bons olhos, por vários motivos, a concorrência sempre é boa. Então, eu tenho certeza que a gente está vivendo só o começo dessa era de inovação e que venham muitos mais outros concorrentes que vão adicionar mais segurança, precisão e eficácia e diminuição de custos no tratamento cirúrgico no Brasil e no mundo. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo e obrigado mais uma vez pela atenção. John, eu estou aqui hoje com o John, representante comercial da Medtronic e ele vai apresentar para a gente o sistema robótico Ugo, que é uma das plataformas que promete rivalizar diretamente com o nosso conhecido robô DaVinci. John, obrigado pela sua ameaça e eu gostaria de explicar para nossos colegas residentes no Brasil. Dê-nos um todo sobrevisão da sua plataforma e o que é similar e o que é diferente do sistema tradicional da Vinci. Perfeito, então, a maior diferença é que nós temos vários grandes diferenças com o Hugo. A maior diferença é que nós temos quatro independent modular armes, em vez de um único pedestal com quatro armes que saem de um único pedestal. Nós temos quatro armes, que são todos independentes. Eles são completamente intercânticos, então, cada arm pode tomar a câmera, cada arm pode tomar os dispositivos de energia, e eles são completamente plug-and-play. Então, você pode ter eles em qualquer sala de operação, plug-as em qualquer Hugo que você tem em seu hospital. Uma das coisas que nós tentamos fazer, quando desenvolvemos o Hugo, foi para abordar algumas das barrieras para a adopção de cirurgia robótica. Então, nós tentamos designar tudo para ajudar a reduzir o custo ao máximo possível. Ok. Então, cada arm é independente, então eu posso usar o sistema com três, quatro... Exatamente. E essa é uma das maneiras que nós podemos tentar ajudar a reduzir o custo para você. Então, por exemplo, em urology procedimentos, é muito comum usar todos os quatro armes em uma procedura, mas talvez, se os seus colegas em gynaecologia vão estar usando ele, você não precisa de todos os quatro armes, você pode apenas usar três. E o que isso significa, é menor custo de consumável, porque você só tem três armes em uma procedura, e, além disso, você tem a capacidade de ter um sistema de tower e um conselho de cirurgia em três operações, e, depois, uma série de armes. Então, talvez, você não precisa de 12 armes em total, talvez, você só precisa de nove, e, depois, você pode usar quatro em uma sala, três em outra, e, depois, nenhum no outro, por exemplo, por um pouco, e, depois, pode mudar e mudar também. Muito flexível. E, por quantas vezes, um cirurgião pode usar um único instrumento? Os instrumentos. Sim. Então, outra maneira que nós tentamos ajudar a reduzir o custo é por mudar a maneira que nós mesuramos as vidas de um instrumento. Então, com um sistema da Vinci, se você usar um instrumento apenas por 10 minutos em uma procedura, você perderá uma vida. Nós fazemos isso em minutos, em vez de em lives. Minutos, ok. Sim, então, se você apenas usa isso por 10 minutos, você perderá apenas 10 minutos em uma vida, em vez de uma procedura completa. Então, isso dá mais flexibilidade para escolher o instrumento para o mesmo trabalho em uma procedura, em vez de fazer o mesmo, porque você não quer expor mais custo. Interessante. E por quantos minutos é possível? Depende do instrumento. Então, alguns dos nossos instrumentos mais longos, como os carregadores, por exemplo, vão por um tempo muito longo. Para os carregadores, são muito menos, por causa da tensão no cabelo. Mas nós sempre tentamos melhorar o design dos cabelos para extender a vida dos instrumentos. Então, quando pudemos extender a vida dos instrumentos, nós vamos fazer isso. E dê-nos uma entrevista sobre como o sistema tem os mesmos botões, como o sistema da Vinci? Ou como eu posso lidar com isso? Sim, então, funciona de uma forma similares, de certa forma, com o da Vinci. Então, o instrumento é dirigido por este instrumento aqui, que está em um tráque. E então, você pode ver que funciona na mesma forma como o da Vinci. O sistema da Vinci, por exemplo, não tem um tráque. Ele tem um elbow, então, ele avanças muito na mesma forma que você pôs o armado, enquanto este, obviamente, vai em um tráque, que só faz isso um pouco mais relíbulo e um pouco mais stable. Nós temos muitos graus de liberdade com o nosso armado, então, nós temos a capacidade de trabalhar exatamente na mesma trajetória como o da Vinci do sistema da Vinci. Então, você pode trabalhar para a base e para a base, exatamente na mesma forma que o da Vinci faz. Ele sempre vai trabalhar para a base e para a base do armado. Ok. Mas com o Hugo, porque nós estamos montados no chão e não no chão, e nós estamos montados no chão do armado, então, nós podemos vir para a base do armado, mas também para o outro lado, como você pode ver aqui, nós podemos ir para a base do armado. Nós também podemos ir para a base do armado. E o que isso significa que você pode atirar todas as quadras do armado de um lado de um porto. Então, você não precisa mudar os portos, você não precisa deslocar o robô, mover ele para o lado do outro lado e deslocar. Então, isso é um set-up que nós usamos apenas para a base de demo, não é um set-up que nós recomendamos para os próstatos. Então, isso é um set-up que nós usamos para a prostatectomia. Então, você tem dois armados em cada lado do paciente. Deixe-me mostrar. Sim, sim. Deixe-me mostrar. Então, esse aqui é o set-up sugerido para a cirurgia de prostatectomia radical. Então, interessante. E o que nós encontramos é que, quando os surgeons tailor-make o set-up guia, o que nós encontramos é que eles estão acostumados a ter tudo set-up em uma certa maneira. Então, o O.R. team tem os posições dos armados marquados no chão, com tape, então, antes que a cirurgia even walks into o operário, os armados já estão prontos em place, mas eles estão prontos de onde o paciente reside, então, o paciente pode chegar em place. E então, o cirurgia vai vir e só pegar o armado e docar em place, sem ter que mover a base. Então, o que nós encontramos é que os doccing times são comparáveis com o DaVinci. Do DaVinci, muito legal. Perfeito. Então, o que você tem lá, são os portos robóticos. Então, eles são designados exatamente da mesma forma que os portos laparoscópicos, só que a interface é sempre tão diferente, e permite o doccar no robô. Ok, pessoal. Esse aqui é o trocate, ele é um pouco mais fino do que o trocate do DaVinci tradicional. Então, interessante. E, como com o DaVinci, você tem o seu ponto fulcrum marcado no porto ali, que, obviamente, é onde a intersecção com a pele ocorre. Ok. Aqui nós temos alguns instrumentos. Então, esses aqui são os instrumentos, né, utilizados, ó. Eles vão diretamente acoplados no braço do robô, e esses instrumentos, eles vão entrar através desse trocate, que é o que de fato vai em contato com o paciente. E, sim, então, nós temos 9 diferentes instrumentos, então, o que você tem aqui é um garçador que vai dentro e fora. É muito, muito simples e fácil, para clicar em e fora do Hugo. É muito bom para o intersecção de instrumento. E nós vamos, no futuro, também teríamos Ligashore integrado em Hugo, e também nossos dispositivos de segurança. Então, sim. Como eu disse antes, as vidas deles são baseadas em minutos, não em procedimentos. Minutos, muito legal. Interessante. Então, isso é Maryland? Sim, sim. Bipolar Maryland. Bipolar Maryland. E a needle holder. E a needle holder. A needle holder, sim. É, sim. É, sim. Isso parece muito similar, exatamente. E eles funcionam da mesma forma, então, eles são criados cabelos, usando os cogs na parte da frente. Ok. Sim. Ok, vamos ver a console. Então, agora nós estamos vendo o console aqui do sistema Hugo, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois aqui em detalhes o joystick para o controle do braço robótico. O John vai explicar um pouquinho mais para nós aqui como é que ele funciona. Sim, então, essa é a nossa console aberta. É a segunda maior diferença entre nós mesmos e da Vinci. Sim, então, nós temos uma nova console, rather que uma nova console. Obviamente, com a nova console, você lança, você coloca o seu corpo em sua cabeça em uma nova console. E, em uma nova console, você está com a nova console ergonomica. Você está em uma boa posição. Também, em termos de a sua comunicação com o OR, porque, mesmo que eu estou aqui, por exemplo, eu posso ver a área de portada da minha hora. E, então, eu perguntei a comunicação entre você e o seu organismo. E você vê que a visão é como uma aparoscopia tradicional, é certo? Tem esse olhar e esse sentimento, mas o que você faz é usar 3D glasses. Vou mostrar os 3D glasses. Você tem dois tipos de glasses, então os seus glasses não têm marcas de silva no front, mas os seus glasses têm marcas, e a razão é que há uma câmera no topo aqui, e que traga sua cabeça. Então, com um sistema intuitivo, com sua cabeça imersa no console, se alguém distraiu e cháu de você de fora da sala, você pega sua cabeça, e os seus olhos se torna, e as mãos se torna, como uma função de segurança. Nós temos a mesma coisa aqui, então os glasses são traídos, então se eu estou sat no console e estou operando, se alguém distraiu e eu turno para ter uma conversa, eu posso controlar o sombra de aula, então ele não permitirá controlar as caminhadas. E sobre o clúrchamento aqui, tipo o sistema de câmera e o clúrchamento. Sim. Então, há dois diferentes maneiras de clúrchamento. Então, você tem, na suaelsa da palestra, tem um clúrchamento de ringa de sentimento de trigger. Então, você usa o um clúrchamento de trigger ou, muito igual ao intuitivo, você tem um clúrchamento de pedaus. Os pedaus de pedra são muito parecidos como um salto de pedra de peda. layout so if you're used to using intuitive it won't feel like a big jump we're trying to design it a little bit like like cars so rather than being trained to only be able to drain to drive one car you can drive any car the same it should be true to a certain extent when when using Hugo is it shouldn't feel hugely different when when making that switch so yeah very very interesting so can I try it you can yeah I just you know have yeah yeah oh okay so this is the okay right here and then yeah that's right and then your index finger controls the the flappy paddles okay yes it's pretty much the same man so and it's been designed to feel like a laparoscopic instrument for so for surgeons going from laparoscopy to to robotic surgery it should feel a bit more familiar like it yeah clutch yeah you and if I wanna if I want to readjust the camera yeah there's a camera foot pedal on the left-hand side yeah okay pretty much in and out exactly yes it's just hands together and rotate to rotate in and out clutch and I'm much like a da Vinci on your left foot you also have a kick switch yes so it's a flick between the the active arm and the passive arms yeah it's very ergonomic as you said yeah yeah pretty much pretty much easy like it feels really good and and what are those two buttons here so at the moment those two buttons don't work but when we launch a robotic stapler you will be able to control them from the buttons here rather than the foot pedal okay and these these controls here are just to set up the ergonomics so that should you should you need to they won't work right now but yeah thank you very much not a problem at all pleasure to me thank you very much cheers obrigado obrigado pessoal espero que vocês tenham gostado até a próxima